Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram tanto tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram tanto tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol 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 na cabeça, o sol pega o trem azul Você na cabeça, o sol na cabeça